Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... PicPay anuncia que vai lançar opção de investimentos nos próximos dias. Além do cartão de crédito e débito que já está sendo disponibilizado para todos os seus clientes, agora investimentos além deste que nós já temos 100% do CDI, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do Clube de Membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira, eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Depois de criar uma história consistente no mercado de crédito, PicPay está se preparando para entrar no segmento de investimentos. O aplicativo da carteira digital já oferece aos clientes rentabilidade equivalente ao CDI 100% e quer dar acesso a uma prateleira de fundos e produtos financeiros. Porém, a Fintech está selecionando um player de mercado para plugar o seu serviço na plataforma. O antigo CEO da PicPay Geitiro Genso disse que existe uma parcela da população que quer investir em ações. Está no nosso roadmap para os próximos meses conectar o PicPay com um player de mercado de gestora e corretoras. Estamos na fase da construção da interface tecnológica que permite a comunicação entre plataformas diferentes. O novo CEO da empresa deve adaptar o PicPay ao Pix, que vai ser lançado pelo Banco Central no mês de outubro. O sistema de pagamento de forma instantânea vai transformar o commodity, os principais diferenciais competitivos da Fintech, como a realização de pagamento por QR Code e a transferência automática 24 horas por dia. PicPay A carteira permite que clientes enviam e recebam dinheiro, realizem transferência para outros bancos, efetuem pagamento com boleto ou em estabelecimento por meio do QR Code, além de fazer recargas de celular e comprar crédito para jogos online. Para se cadastrar e utilizar o serviço, é necessário baixar o aplicativo PicPay, informar o CPF e número do celular, além de inserir um endereço, e-mail, nome completo e data de nascimento. A carteira fornece determinada quantidade de serviços de graça, mediante pagamento de taxas, quando ultrapassar o seu limite. Os clientes podem fazer dois saques gratuitos por mês em terminais do banco 24 horas e é cobrado uma tarifa de R$ 6,90 a partir do terceiro saque. As transações entre contas no cartão de crédito são grátis até R$ 800,00 e quando o valor mensal é excedido, cobra-se então uma taxa de R$ 1,99 sobre o valor da movimentação. Já para pagamento de boletos com cartão de crédito, há uma taxa de conveniência de R$ 2,99,00, mais R$ 3,49,00 por parcela, no caso, pagamento parcelado. Portanto, está aí para vocês a novidade do PicPay sobre investimentos que vai entrar na plataforma. PicPay do banco original, como vocês sabem. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.